Fala meus amigos, hoje dia 25 de outubro de 2021 Acabei de participar da formatura dos 404 policiais militares do curso de formação de soldados de 2021 Concurso esse que era de 2011, com muita luta, com muito sacrifício Eu quero parabenizar aos familiares, parabenizar todos esses guerreiros que saíram muito bem formados para combater a criminalidade na cidade de Manaus A polícia militar é muito mais que polícia Nós sabemos que nós atendemos muito mais do que ocorrências de prevenção de crimes Então eu sei o que os senhores passaram porque eu passei por duas formações de praça e de oficial Coloco meu mandato à sua disposição a você policial militar Parabenizo o governador do Amazonas por ter tido a coragem de convocá-los E aqueles que ainda acreditam em ingressar no concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas Faça concurso Daqui a pouco será lançado o edital E você precisa estar pronto para fazer a prova e apto a passar Que Deus abençoe todos nós Tamo junto Fiquem com a minha continência